Olá, bom dia pessoal, estou aqui de volta no apiário 2021, hoje eu vim passar essa caixa núcleo para a caixa padrão de 10 quadros, eu já fiz a manutenção das caixas lá de baixo como eu disse que ia fazer, então botei dois favos, ou seja, duas cera naquelas de lá, cera lisa, e vou botar os quadros aqui, olha, estão boas, estão com cria, a de lá, e vou aproveitar já para eu deixar essa daqui já bastante forte, então trouxe os quadros que eu botei lá, trouxe para cá, botei dois, trouxe todos os dois, então vamos ao serviço, vou abrir a caixa. Cadê o meu trabalho daqui, está chovendo pessoal aqui, nós estamos debaixo de chuva, está pingadeirinha de chuva, só a gente vai realizar esse trabalho aqui, quatro meses pessoal, que eu estou com essa caixa aqui, toda a mofada, nem cobertura a caixa tinha, e ela saia por cima também as bichinhas, está vendo? tá vendo pessoal, como estava, a gente vai passar agora para a caixa padrão, esse aqui já fica aqui, esse daqui vem para cá, aqui tem quatro quadros, quatro, já tem dois, esse aqui, e a água está pingando aqui, chovendo, vamos passar os quadros para lá, vai ser jogo rápido pessoal, isso é ligeirinho, que eu estou fazendo esse trabalho, explica aqui como o pessoal bota, então pessoal, olha, aqui eu vou botar dos quadros dela aqui, um, dois, aí vou botar esse aqui ó, que é o quadro que eu trouxe da outra lá, está cheio de cria, aí vou botar mais, mais dois aqui para frente, e botar esse aqui, que é o outro quadro que eu trouxe, esse aqui está vazio, esse aqui tem néctar, então, e vai ficar cera aqui para frente, certo? estou acompanhando o vídeo aí pessoal, é um trabalho, aqui está no tempo da escassez, mas as abelhas ainda tem néctar, estão achando néctar, então vamos realizar nosso trabalho, quatro meses de atraso, só vamos fazer um trabalho, até a próxima, e finalizei um trabalho, quatro meses de atraso, Estou bem bravo. Esse aqui é só papo de mel. Esse aqui é de fofô, com o dovelho. Mas mesmo assim eu vou botar ele aqui. Próximo americano que fizer, a gente tira ele. Pronto, vou botar dois aqui. Tirar um de cera. Segura aqui. Olha pessoal, como está de cria. Dá para ver aí, focou? Tá. Tá cheio de cria. Tem cria... Vou perto do lado, a cria abrindo, a cria madura. E tem lava pessoal. Tem lava. Esse quadro aqui está um pouco meio curto. Descendo as primeiras gerações. Pronto pessoal. Agora dá uma batidinha nela. Ela está juntando todo um cantinho e só despejar. Pronto. Pronto. Deixar ela aqui no cantinho do pneu. Pronto. Pronto. Obrigado. Valeu pessoal, trabalho concluído, agradeço a todas vocês que assistiram esse vídeo até o final.